Mais uma semana de super ofertas aqui no Nutri Shopping Super Mercado. O verão e ofertas quentes é aqui. Arroz Joanita, pacote com 5 quilos, R$ 9,98. E o feijão Carioca Cicconini, R$ 4,69. Leite de HLG, R$ 2,79. E farinha de trigo rosa branca, R$ 1,99. Mussinon, 400 gramas, R$ 5,98. Café Brasileiro Almufada, R$ 6,39. Peppino de verdade mesmo se você não aproveitar as ofertas do Nutri Shopping Super Mercado para essa semana. Corra, aproveite. Cavalo não para de comer. Vambora, cavalo, vamos. A Edna está lá atrás comprando manteiguinha natural para dar uma... Olha lá. Mussinon, 400 gramas. 400 gramas, Ed.